Vai pintar, igreja? Vai pintar mesmo? Então molhe o chão. Ah, mas é jornal a melhor. Molhe o chão, igreja. Encha d'água, igreja. Ah, mas acho que papelão. Mole, igreja. Ah, mas aqui não tem água. Fure um posto, igreja. Mole tudo, igreja. Lote d'água, igreja. Onde você puder. Que daí é o seguinte, igreja. Gatinho tá cá, igreja. Na água, igreja. Igreja, depois você vem. Bate uma vape. E tamo rico, igreja. Ó, 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 ó. Ó, igreja, ó. Ó, igreja. Entendeu, igreja? Ah, mas minha mulher vai brigar se eu molhar o chão. Espera ela sair, igreja. Assim que ela sair. Taca ali água, igreja. Ó lá, igreja. Ó lá, igreja. Ó, igreja. Sai tudo, igreja. Não cola nada. Ah, mas eu não tenho, ó. Não tenho posto em casa. Fure um. Ah, tá faltando água. Ore. Arrume um índio. Com experiência em dança da chuva. Ah, mas eu não tenho bota. Problema seu. Compre uma. Você vire. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar uma bota. Vai trabalhar. Vai pintar. Vai passar uma vape no chão. Compre uma bota. E taque água, igreja. Porque daí o pingo cai no chão. E não cola, igreja. Melhor coisa do mundo é molhar o chão, igreja. Molhou a tinta, não pega. Em lugar molhado a tinta não pega, certo? Que nem aqui, ó. Aqui tava seco, ó. Pegou um estên aqui. Se tivesse molhado, igreja, não teria colado. Vai pintar. Vai usar uma souvenir, igreja. Ó, que nem aqui, igreja. Ó. Aqui tava seco, igreja. Eu vou lavar tudo, igreja. Deixar ajeitado primeiro. Mas olha aqui, ó. Ó só. Ó só. Ó. Onde eu molhei, ó. Chegar bem de perto, ó. Tá vendo, igreja? Onde molhou, igreja. Não pega. A tinta não fica no molhado, igreja. Aí sim, ó. Vai ficar topper som. Pintar com souvenir. E chão molhado, igreja. Ó o teto. Ó o teto, igreja. Três de mão. Souvenir. Toque de luz. Toque de luz. De luz. 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 Como é que fala? Luz. Toque de luz. Toque de luz. Entendeu, igreja? Para mais dicas, fique ligeiro. Tchau. 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 Tchau.